o salve rapaziada se guardar mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui hoje na cidade rp do paulinho na garagem rapidinho guarda minhas armas vamos ver que que nós apronta hoje aqui na cidade rapaziada vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver aí depois pessoal daqui é que tem garagem não conheço todo mundo aqui que eu quero que eu quero chegar nesse moto aqui vai guardar ela né antes de tirar sua deixa eu ver se a moto já tá aqui tá aqui você quer ir com a minha quer que a sua bora 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 essa é o que ela também ah não acho que não deixa eu ver deixa eu ver aqui vai lá vai lá pega 300 aqui nós vamos na ducati mesmo vamos na ducati a ducati é pelona ela também é melhor de curva tá ligado tô ligado chega aí agora os cara não vai pegar nós não viu zé tô deixando você saber já tomar um pouquinho da casa todo mundo ganhou por ele tinha ele se lembra que ele estava vendendo o curva e o curva era blindado tá ligado aí tipo teve gente que que eles eles puseram só por causa rapidinho tá ligado lá na loja aí teve gente que comprou e tá vendendo por cinco milhão seis milhão sete milhão tá ligado e no dia tava trezentos e cinquenta mil e muita gente comprou a seis milhão tá ligado porque não tinha mais o curva é blindado aí quem comprou tá ligado eles foi tirou da garagem aí não sei qual que foi o problema que ele teve que dar para todo mundo todo mundo que tava no dia aí ganhou eu ganhei um mas eu não tô ligado vou arrumar a moto ali primeiro ali para ela ficar sem por cento noite aqui ó eles arrumam para mim aqui eles arrumam a moto chá chá e aí meu patrão tem algum gerente e aí meu parceiro você não quer falar com nós você fala mesmo fala mesmo meu patrão como é que eu vou falar comigo papai noel como é que eu vou falar meu tru tá bom mesmo precisa meu bom aquele concerto lá naquele fundão lá para nós lá coloca 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 aqui ó conserto mesmo aí eu não não conserto 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 aquela aqui dentro aqui ó não não conserto ou desculpa desculpa bateu bateu foi foi sem querer patrão entrou um só entrou um só o bate conversa com o cara do carro ali ó apertei o r sem querer ali velho vale vale eles aqui não arrumam não tá ligado é só passar passar só para os consagrados e aí gogoboy bom é igual bombom eu não sou vagabundo talvez sim talvez não depende do ponto de vista pode ser um pouco tempo na cidade e já não sou nada a cara eu cheguei há muito tempo na cidade e até hoje não sou nada também é o importante é viver a vida enquanto tem vida para viver porque depois que morre você não consegue ver mais encostar aqui tá pessoal achar que eu tenho um capa e não é essa parte irmãozão 509 com a mão de uma bora zé falou meu parceiro depois nós se trova agora quiser agora nós vai aqui ó que noite e roubar lojinha aqui ó agora vai chamar a polícia na loja ali fica na moto lá segura a moto lá segura a moto alguém pode crer pode ficar tranquilo que eu tô tudo sobre controle aqui cara fica relaxado o controle do controle cadê ele eu tô comi um barato chapadaço grisada acabei de fumar um cento a meu coração se apaixonou desce 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 cara desce cara vai ser preso de novo Zé não vai não eu tô sobre controle ai Zé vai Zé vai Zé vai devagar Zé vai fria certinho é bonitinho não precisa acelera muito não já ficou Zé já ficou já ficou vai devagar pode devagar já ficou ai bora cara tá tudo sob controle aqui vai só vai só vem aí desliga esse farol desliga esse farol o poste no final foi só para dar emoção vamos 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 arrumar a vida lá que eu mais uma caída vou para o saco vamos arrumar a vida primeiro quantos que você ganha por lojinha por faxina isso aqui é isso aqui depois eu passo para vocês que é trezentos é para que ele é só fogar só serve para fogar limpa mesmo aí só serve para fogar limpa mesmo é trezentos sujos se fazer a lojinha assaltando mesmo aí é quatrocentos mil sujos caraca velho que você é louco mas aí assaltar assaltar você não não pode porque você não é de família eu tô um pouco me fudendo eu tô precisando de grana e agora que vai fazer uma lojinha essa criança você vai cair daí de cima minha criança não cai você vai cair daí criança vai cair cai esperando papai a outra criança aqui oi doutora quem tiver aí na recepção poderia me ajudar por favor e aí doutora cheguei primeiro que todo mundo que pouco vergonha que é vambora cara acelera esse trem pelo amor de deus ó se nós cair da moto não sobe na moto de novo viu você tem energético não vamos lá comprar lá é aí se cair da moto é correr não pode subir na moto eles podem atirar se nós subir de novo tá toma red toma energética e tá ligado e perna para quem tem meu filho então não compensa de carro? oi? não compensa de carro? ah de carro é mais difícil dar fuga você vai dar uma fuga para você ver de carro é mais difícil dar fuga vai lá pega um energético sei lá eu não vou pegar 10 fala nós não marcamos nós não marcamos eu mandei mensagem lá na anielzinha mas ela não me respondeu mano vocês vão ter um vai marcar uma joguineria hoje mais tarde e não faz não? é com eles filho a gente não faz essas ações não ah é só com eles? é ah não pode para dar as vezes é só vocês vão ser o seguinte marca lá se ninguém responder vocês marca e sequestro alguém aí foda-se e faz e chama né é Demorou, demorou, valeu Tamo junto Trocado Não sobe no P1 não, só fica em cima da moto pra ninguém roubar Querendo roubar uma joalheria, mas ninguém respondeu hoje, cara Poxa Os caras da polícia não tá querendo trabalhar mais esses vagabundos não, cara Tá não, tá não, tá, a vida é boa já Só quer pegar, só quer pegar nós na vagabundagem, tá ligado? Aqui, vamos aqui na CPX aqui Só quer pegar na Crocodilage, viu? Eles iam me dar 100 meses, tá ligado? Cê é louco, mano, 100 meses O Johnny Bravo, tá ligado? Você viu aquele tupetudo loiro? Você viu aquele, você viu Bom, Ravão, você viu que Você viu aquele tupete loiro lá que tava lá? Aquele lá, o Johnny Bravo, tá ligado? Ele ia dar 100 meses Não, eles iam me dar 100 meses Mas o Johnny Bravo tem um rabo preso com nós, tá ligado? Eu falei Johnny Bravo, tá ligado Johnny Bravo Eles me deram só 25 meses, só Coisa boa, coisa boa Fala, ô Thiago É, os caras não vão vir não Oi? Foi o Bruce, mano Foi o Bruce, mano Foi o Bruce Cê entrou onde? Cê entrou onde? Ah não, tá de boa, tá de boa Deixa eu ligar pra você já Já, eu tô resolvendo um negócio aqui Desliga aí, desliga aí Eu já falo com você O cara não quer trabalhar não Quem que não quer trabalhar não, Zé? O cara não quer trabalhar não Quer nada Esse cara tá com a vida boa Então tudo que a vida ganha Bora deixar a moto moscando Na hora que o novato for pegar Nós saca ali o cacetete nele Vamos, vamos, vamos Tem que pegar a cacetete Mas sai no pó moscado, tá ligado? É, não pode não Sai no pó moscado, tá ligado? Porque senão os caras levam Nossa moto lá que nem o que o cara levou Não, não, deixa ela trancada Vai deixar ela trancada Vai deixar ela trancada Vai deixar ela trancada Vai ficar sentado no banquinho É, 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 é isso mesmo Vamos ali pegar Vamos ali pegar o cacetete Pera aí Na hora que ele pegar Nós corremos já tá A gente já deixa outra moto Vou ficar com a outra moto por perto já Que se o cara levar a gente pega Se o cara levar É, é isso mesmo, Zé Vamos planejado Planejado Cadê a divindade? Não tem ninguém nessa porra Pra vender taco pra nós, velho? Só aqui que vende? Só aqui, mano Dois tacos de beijos Vem pra vender pra mim, mano O povo do Vanilla não tá trabalhando Vamos pegar, é Pé de cabra mesmo Oi Pode ser Cinco chavinhas, Nióbio? Demorou, tô colando aí Tô colando aí O que que tem, Nióbio? Vai roubar carro Bora, bora, rapaz Cinco chavinhas, tem cinco carros aí? Bora Vamos passar ali Vamos pegar um carro Pra nós abandonar lá Aham Vai passar na garagem Deixa eu pegar a chavinha dele Você vai pedindo as chaves Eu vou lá pegando o carro Por mesmo Faz tempo que eu não faço os furtos Assim de carro, hein, mano Não, Dago Sabe o que nós faz? Você viu ali as ações que aparecem ali? É, começou ali, óbvio Aí pega lá É, nós espera acabar Se a polícia... Aqui, ó Os meus frutos Então vai lá que eu vou lá pegar O suco, cadê o suco tá aí? Vai lá, vai lá Eu já subo lá O suco tá aí? Deixa eu aí com a sua moto Pra guardar ela Ô suco Com certeza Ah, o suco tá aqui, ó Oi, quem é? Fala, suco, como é que é, irmão? Big Ai, ai, eu que é, cara Tá bem? Irmão não, papo, tron Amo eu mesmo Porra Joga assim Galera, Elvis Vamos ver aqui o que a gente arruma Tirar aqui aí, tu tira Não Poxa, meu parceiro Desculpa, desculpa, desculpa Eu fui meu Desculpa, perdão Aí a favela não vem Ó, tem, tem Te reparei, ché O cara pegou minha moto Só na minha moto Rapaz, matei ele na frente Chachá aqui, ó Matei ele na frente Chachá Estou muito bem O cara que tava ali Os cara que tava ali Falou, mano, cê não pode fazer isso não Não sei o que tem Eu falei, mano, chama o Cebola Pode o que, porra? Chamaram o Cebola, tá ligado? Ó, o Cebola falou, mano Cê não pode fazer isso não Eu falei, mano, eu sei, Cebola Mas o cara foi lá, velho, tá ligado? Eu peguei, eu tive que matar ele, velho Não aguentei Aí ele falou, só não faz mais isso É, tá ligado ainda, sem vergonha É, tá ligado? Ó, viado, foi com o meu, viado Eu vi no GPS, mano, lá, o pontinho vermelho Cheguei lá Tava lá a minha bugada ia ser desmanchada, viado Os moleques já negaram tudo, viado Eu viro a cara deles, porra Pô, vai, é, viado Pegamos os quatro aí, passamos os outros Bora lá, aqui, ó, pô, menino aqui, ó Bora lá Mata uma menina aí, que trouxe aí as lockpicks aí Pra eles fazerem o dinheiro deles Fala aí, o passaporte aí Pô, pô, pique aí, porra Você passou pra mim, ó Passei pra você? Quanto que é cada petcabra mesmo, mano? Pede, petcway? Vamo lá, rapaziada Desgraçado, vocês queriam comprar a chavinha à toa? Ué, tá tudo aberto? Que que foi? Já acabou? Já roubaram, já roubaram, filha da puta Ah, por que que eles deixaram? Tô aqui, ó, tô aqui, ó Pode ser teu petcabra Vamo fazer isso aí, então Vamo deixar o carro parado Na onde vai deixar o carro parado? Que tal nós deixar os caras roubar o carro Nós vai atrás, quer tentar? Então, vamo pegar aqui a outra, a minha moto, então Aham Tira a moto, hein, tira a moto Que eu tô sendo procurado Não dá pra me tirar Tira sua Tiger lá Vou deixar a próxima Bora, vai lá pra... Estrava a moto Estrava a moto Não tem como entrar no porta-malas desse carro, né? Não dá de entrar no porta-malas, né? Só sequestrado Não, dá pra nós sequestrar também, mas só aqui que... Não, mas só entra no porta-malas sequestrado, né? Aham Vai na próxima Próxima amonete, olha aí da próxima Vai arrumar pra cabeça ainda, quer ver? Nossa Rapaz, aqui tá travando Que nossa E aí, deixa eu ir Vou deixar... Aham Você acha... Não, agora vai aparecer um O que você acha? Nós ficar mocada aqui Vou deixar trancado Na hora que ele for pegar Na hora que ele tentar pegar Viu que tá trancado Ó Ó Ó Ó o de bike, ó o de bike Põe pra usar o seu pé de cabra, tá ligado? Põe pra usar o seu pé de cabra Já usei Passou um de bike Acho que vai voltar Deixa eles tentar abrir, tá ligado? Deixa eles tentar abrir, tá ligado? Vai um de cada vez apavorar O cara aí, bocadão, olha lá Pegou minha moto? Nós é muito ruim, velho Nós é muito ruim, velho Ai, cara, cara, vagabundo Vai querer pôr lá e desmanchar? Fala, meu amor Isso que dá, querer passar perna dos outros, hein Eu te liguei, meu amor Você não me atende? Ah, não, cara Você já saiu do trabalho? Vamos jantar hoje ou o quê? Ó, lá é ele, lá é ele Pode ser? Só tô terminando Só tô terminando uma paradinha aqui Vou te ligar daqui 15 minutinhos Tamo junto É nóis, viu? Lembra que você é a mulher da minha vida Chá, 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 chá Pode ir, pode ir, pode ir Ele tá aqui? Tá aqui? Atrás, hein, ó Cadê, cadê? Ali, 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 ali Ali, ali, ali Ali, ali, ali Tá de ver no mapa aqui Tropela, tropela, tropela Só passa por cima, passa por cima Tá travando muito esse lado aqui Pega esse cara, Zé Periqueta Pega esse cara, Zé Periqueta Deu mole, hein Era pra trancar a moto Ixi Ih, já era, Zé Periqueta Acho que ela não pega mais ele não, viu? Acho que ela não pega mais ele não Vai pra volta, volta Tá de ver no mapa aqui O pontinho vermelho Não, mas é a favela Não pode entrar aí, não Nossa Não, onde que tá? Não, onde que tá? Tá lá em cima, lá em cima, lá, ó Tá vindo, tá vindo Lá em cima, lá, ó Caraca, cara, vagabundo Não, ele tá lá em cima, lá Lá na montanha, lá em cima, lá Olha lá, vendo nós, lá, ó Parado lá em cima, lá na montanha, lá Tem que pegar uma moto Pra nós atrás dele Para ali naquela garagem Aqui, ó Garagem da frente, aqui, ó Garagem da frente, aqui, ó Aqui, aqui, ó Aí, ó Fica, vai Vai indo pro carro lá, tá ligado? Deixa eu sair aqui Deixa eu pegar a moto Vai, tira, tira, tira Vou falar pra você Nós não serve pra... Peraí, deixa eu ir Bora, 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 bora Deixa eu ir, deixa eu ir Deixa eu ir, deixa eu ir Lá na frente, vai Quero ver se eu tenho a ferramenta Vai, vai, vai Tá vendo o ponto? Tá vendo o ponto? Tem ponto ainda? Tem Sobe nesse negócio Isso aqui Olha ele ali, ó Freia, 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 freia Não, por que você desceu? Nossa, nós morremos Nossa, nós morremos Nossa, nós é muito ruim, cara Vai falar pra você Nós demos Rapaziada, não tem mais o que fazer não O vídeo vai ser esse aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha pros seus amigos que curtem esse vídeo Morremos, morremos, morremos Tem mais o que fazer E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.